E aí pessoal, hoje eu tô aqui na feira da rua São Paulo Vocês já acompanham aí, ó, os pezinhos de moleque aí da hora Tapioca, tudo bom, né? Tá de quanto a tapioca, hein? Cinco reais Cinco, né? E esses? Beijuzinho Beijuzinho é dez Ó pessoal, tá de dez o beijô É seis reais O pé de moleque, tá de seis reais, ó Show de bola a banquinha aqui, viu? Vem pra cá, pessoal Um litro gigante Esse é gigante mesmo, ó É, oito reais Oito reais, pessoal, o litro aqui da tapioca Vem pra cá, pessoal Show de bola a banquinha Obrigado a ele, viu? Beleza Olha a seriguela aí Olha a seriguela aí Olha a seriguela, olha a seriguela É Vamos lá, você é abacateira, você é abacateira, Micaela E aí, Rian, dá o joinha pro pessoal aí, Rian Hoje nós estamos aqui na feirinha da rua São Paulo Aí vocês acompanham, pessoal A feirinha da rua São Paulo Olha o amendoim, ó E aqui na frente, ó A garotada fica encantada aqui, ó Com esses... Com os piquinhos Com os piquinhos Olha o amendoim, ó A cerola e seriguela Olha o pessoal, como é bonito Vem pra cá, pessoal Pra feirinha da rua São Paulo Olha o pessoal Show de bola aqui A banca de carne aqui De carne de porco Tá de quanto quilo, hein, patrão? 15 reais Ó, tá de 15 aqui Tá de quanto o litro de feijão, hein? Ó, pessoal 10 reais o litro de feijão Novinho, de boiadinho na hora É a feirinha da rua São Paulo É a feirinha da rua São Paulo, ó A cerola e seriguela A cerola e seriguela A feira é muito movimentada A banca das carnes, ó É o canaio de Neysilva O que mais carne aqui, ó Show de bola E aqui, pessoal Vocês acompanham aqui, ó As bancas de carne E ali tá a lenda da Arapiraca, ó Aqui é lenda Aqui na Arapiraca, viu? Eu era criança Ele já era desse mesmo jeito Não muda, não E aí, Galego Beleza, né? Na hora E aí, beleza, né, irmão? Tudo bem, graças a Deus Na hora Bora, bora Tá de quanto aí, Galego? Tá de vinte De vinte, né? De vinte Vinte reais Vira Aí, pessoal Tô de bola De vinte reais Aí vocês acompanham aí, pessoal A feirinha da rua São Paulo Uma feira muito movimentada Aqui na cidade de Arapiraca, ó E aí, irmão Tá de quanto a banana, né? Três por cinco Três por cinco, né? Ó, pessoal Três por cinco A pava de banana Vem pra cá Vocês acompanham aí, ó Aqui ficam os carroceiros, ó E aí, irmão Beleza? Deixa eu ver aí, ó É a feirinha da rua São Paulo Show de bola Show de bola a feirinha É nós, Therese Tamo aí Foi com a conta por lá A feirinha muito movimentada É a feira da rua São Paulo Aqui, pessoal Tem tudo, ó Tem Siriguela É o tempo da Siriguela Banquinha de queijo Aqui, ó Cebola Tá de seis reais o quilo Tomate Seis reais o quilo, né? Tomate Ó, pessoal Seis reais o quilo da tomate Siriguela Tá de quanto litro, hein? Dois reais o litro da Siriguela Ó, pessoal Goiaba de quatro reais o quilo, ó Show de bola E aí, irmão Dá aquele joinha pro pessoal, né? Tá aqui O Rian Sempre comigo Na feirinha da rua São Paulo E tem umas melancia filé aqui, ó Ô, irmão Tá de quanto essas melancia, hein? Tá de seis reais, meu parceiro Ó, pessoal Dezio de real Show de bola as melancia, hein? Valeu aí, viu, irmão? E a banda? Tá de quanto, hein? Tá de nove, nove Nove, né? Beleza E é isso aí, pessoal Ó Tem batata, manga Goiaba Maracujá Aí vocês acompanham aí A feirinha da rua São Paulo R$14,7 Ó, pessoal R$14,00 Esse aqui Esse aqui tá de R$7,00, ó É A batata tá de quanto, hein? É cinco Fazer quatro Cinco real Mas ele faz quatro Beleza, né, irmão? Ó, pessoal Vem pra cá, ó Show de bola Ziane Tá de quanto a manga, hein, irmão? A manga é saco três por cinco Três por cinco, né? Ó, pessoal Filé, manga, viu? Três por cinco Vem pra cá Tá de quanto a uva verde? Dia verde aí de sete Que ele vem com dez Tem a roxinha boa aqui também De hoje Mas ela tá acabando Goiabinha de quatro aí Olha só Quarta, goiada Kiwi de cinco É só o milho da pipoca, né? Valeu, irmão A hora, irmão Qualquer coisa passa cartão e tudo aqui Beleza, ó Ó, pessoal Passa cartão Passa piques Passa tudo aqui, ó Vem pra loja aqui, viu? Na feirinha Feirinha da Rua São Paulo Ainda tem um descontozinho, né? Beleza Beleza, ó, pessoal Vem pra loja Vem pra loja O nome do irmão? Matheus Ó, é Vem pra cá Chegando aqui na feirinha da Rua São Paulo Procura aqui a banca do Matheus, ó Tem um descontozinho Que sempre tem aquele descontozinho, viu? Show de bola, irmão, aqui Valeu aí, viu, Matheus Na hora E é isso aí, pessoal É a feirinha da Rua São Paulo Ó, pessoal Banana bonita aqui Tá de quanto, hein, irmão? A dozinha de banana? Dez e cinco Ó, pessoal Seis reais de cinco Ó, pessoal É o tempo da Siriguela Tá de quanto, hein, Lint? Tem da Siriguela? Tá de dois Tá de dois Dois reais, ó, pessoal E aqui, pessoal Você faz as suas compras E precisando aqui De um carroceiro Pode vir pra cá, ó Beleza, né? Aí vocês acompanham aí, ó É a feirinha da Rua São Paulo Ó, pessoal Ó, pessoal Encontrei aqui uma inscrita no canal, ó E o farrozinho Será que ele volta amanhã? Está voltando Eu acho que Nesses quinze dias ele está voltando A gente está esperando a prefeitura Liberar, né? Ah, é Beleza Na hora Show de bola Pra você também É isso aí, pessoal É inscrita no canal E aí, irmão E aí, beleza, né? Aí, o galego da carne aqui, ó Tá de quanto aí? Esse daí é De vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Esse aqui é o neguinho É o carroceiro Ó, pessoal Vinte e três Vinte e quatro Trinta reais É a Xã de dentro, né? Trinta reais, pessoal A Xã de dentro Aí, pessoal De vinte e oito Essa aqui É a paração aquela, né? Essa aí, né? Aí vocês acompanham aí, pessoal As carnes Valeu aí, irmão Galego Na hora Ó, pessoal E aqui tem esses pintinhos aqui, ó Os meninos ficam encantados Tá de quanto, hein, parceiro? Dois por cinco, hein? Ó, pessoal Ó, pessoal Vocês acompanham aí, ó Os pintinhos Bonitos E aqui, pessoal Ó, ó É a parte das carnes de galinha É a feirinha da Rua São Paulo Tá de quanto o quilo, hein? Treze reais, pessoal O quilo da galinha Tá de quanto o litro, hein, moça? Oito reais, pessoal O litro de boiadinho na hora Fresquinho Obrigado aí, hein? E aqui, pessoal Você acompanha aí, ó E aqui, ó A parte dos bolos, ó Show de bola A feirinha da Rua São Paulo Vai, pessoal É o galo Beleza Só assim Valeu, parceiro Valeu, viu? É o nome do parceiro? O nome é meu invocado Eurímpides Matador de galinha Aí, pessoal Vem pra banca aí E aqui, ó Trabalha no circo Ó, menino Menino, como é inteligente, ó Ó, tiveram um circo aí Que quiser contratar o rapaz aqui, ó É Palitoso Show de bola Olha aí, irmão É isso aí, pessoal É o Show de bola A feirinha da Rua São Paulo, hein? E aqui, pessoal Tem o mocotózinho, ó Show de bola Vocês acompanham aí, ó Vem pra cá, pra feira Tem o buchozinho, ó Vocês acompanham aí, ó Tá de quanto caralho, moça? Seis reais, hein? E essas piabinhas? É Ó, pessoal Sete reais o litro da piabinha Vem pra cá Vem pra cá, pra banca da amiga aqui, ó Obrigado, viu, moça Ó, pessoal É de Ney Silva É de Ney Silva É, Ney Silva Vai lá, viu? Dá uma passadinha lá Isso aí Aqui é a parte dos peixes, pessoal Ó E aí, beleza? Tá de quanto? Dezesseis Dezesseis, né? E essas Filometrazinha? Vinte e dois Vinte e dois, né? Isso aqui é sardinha? Sardinha de treze Ó, pessoal Sardinha de treze E esse? Dezessete Esse tá de quanto? Dezessete Dezessete, né? Falou, pessoal Vem pra cá Pra banca do amigo Pra banca do Maciel Aqui na feirinha de Rua São Paulo Vem pra cá Obrigado, aí, viu? Ó, pessoal Vocês vêm pra cá Vocês encontram aqui de tudo Tem um camarãozinho ali É sua também, né, Maciel? É isso O camarãozinho tá de quanto, hein? Quarenta Quarenta reais, pessoal Camarão Covina de dezoito E as piabinhas? Dezessete Dezessete Dezessete, né? Aqui com cuscuz É show de bola É isso aí Valeu, Maciel E vocês acompanham aí A feirinha aqui Da Rua São Paulo O canal é do Ney Silva Vai lá no canal, gente Se inscreve Deixa o likezinho Pra fortalecer o canal Aqui, pessoal É a parte das frutas Ó, cada melancia bonita Tá de quanto a melancia, hein? Vinte De vinte, né? Ó, pessoal Vinte reais a melancia O mamão tá de quanto, hein? Quatro e cinquenta Quatro e cinquenta, né? Beleza, né, irmão? E o melão, hein? Quatro e quilo O melão tá de quatro reais o quilo Vem pra cá, pessoal Pra feirinha da Rua São Paulo Aqui é a parte das frutas Obrigado aí, viu, moça Obrigado Aí vocês acompanham aí, ó Feirinha da Rua São Paulo Bom dia Bom dia Olha Quem eu encontrei aqui, ó Inscrita no canal, ó Tudo bom Eu vou É direto O canal nunca me ouvi nada É porque o forrozinho agora Deu uma paradinha, né? Eu ouvi algumas coisas Vocês não vão por aí Sempre nós tá por aí Na luta Eu tento entrar no canal Eu não consigo nada O feijão tá de quanto litro, hein? Tá quanto, Mário? O feijão está até oito De oito, né? Oito reais, pessoal De boiadinho na hora Vem pra cá, pra banca da amiga Comprar o tempero Ó, pessoal Vem pra cá Comprar o temperozinho Pra temperar a carne, o peixe Vai sair de seis, é? O forró tá voltando O forró tá voltando Tá voltando Tem que voltar O pessoal O pessoal tá É É verdade O pessoal É só me perguntando E o forró? E o forró? Olha quem dança Olha quem dança Olha quem dança Na cultura Na Odessa É Ele dança, viu? Pensa que você dança Quem dança é ele É sim Você nem sabe E aí está E aí está o Rian Aqui na feirinha da rua São Paulo O pessoal E aí está O pessoal O pessoal Vai dançar E aí está Amigas E aí E aí É Valeu amigo Fiquei com Deus Tá aí pessoal Os inscritos aí no canal É a feirinha da rua São Paulo Tá de quanto hein Tapioca Ó pessoal Quatro reais tapioca Beijo Seis né E essa massa aqui pra tapioca Sete né Ó pessoal Vem pra cá ó Uma casada tá de quanto? Três né Pé de moleque Ó pessoal Tá de três também Pé de moleque Vem pra cá Pra banca da amiga Como é o nome da amiga? A banca da Silvana Aqui na feirinha da rua São Paulo E aí beleza né irmão E aqui pessoal A parte das verduras Vem pra cá Olha só gente Eu tenho coxa sobre coxa De frango rara E você vai comprando Aqui onde ele compra Viu? Ó o coentrinho Fresquinho na hora Tá de quanto o coentro hein? De cinco né? Ó pessoal Show de bola Tá de quão Tá de quão De quão De quão Cinco Cinco Quinze por dois Bora fazer as compras Rapaz É Já fiz aqui Show de bola Toi Bora fazer as compras Pode parar não Pode parar não Beleza Toi É o canal É de Ney Silva É o canal É de Ney Silva Olha pessoal Show de bola Pro cara Comer aquela carninha de porco Churrasca Caseira Feita em casa Essa que é boa Como é o nome da amiga? É Laudiceia Laudiceia Ó pessoal Vem pra feirinha da Rua São Paulo E procura aqui A banca da Laudiceia Tem aquela pimenta Show de bola Vem pra cá Obrigado É a feira da Rua São Paulo Pessoal Tá de quanto quilo hein irmão? Frango é doze Doze real Vem pra cá pessoal Aí você Aí você acompanha aí pessoal A movimentação E aqui pessoal Tá aqui o meu amigo Paulo Humberto aí ó Tá fazendo as compras né? Ah tem que fazer as compras Pra não chegar aí em casa A panha da mulher Pô E aí beleza Da hora Da hora Paula Daí o meu amigo Paulo Humberto Aí pessoal Escolha dois Um amarelinho Não é melhor o amarelinho não Tá aqui ó O Rian já escolheu os dois Eu quero pintinho Aí vocês acompanham aí pessoal A feirinha aqui da Rua São Paulo O Rian já comprou os pintinhos dele Já escolheu Já escolheu Tá pronto Pronto pra viajar Aqui irmão Obrigado viu Na hora Tá de três Dois litros e cinco Promoção Ó pessoal Tá bonito aqui Viu a Seriguel Vem pra cá Dois por cinco Um no e três Dois e cinco Ó lá Promoção Chega lá Promoção Olha Chega Melhor da feira Melhor da região Nesse Riguela não É mel Viu Plantada no açúcar Enricada por mel Chega pra cá Vem pra cá Pra banca do Como é o nome do amigo? Meu nome é Ediel O pessoal conhece por Lu Lu da Acerola Chega É muito conhecido mesmo Na rua aqui Na cidade Beleza E a sua também Viu amigo Na hora E o feijão de corda Tá de quanto É de dez Ó pessoal Dez real Fresquinho na hora Vem pra cá Valeu meu irmão Valeu irmão Olha Vamos se inscrever No canal do cara É o topadão Aí viu Edna e Silva Olha lá Edna e Silva O topadão do Youtube Se inscreve aí Daquele velho like Beleza irmão Beleza Ah pessoal Três por dez Aqui a macaxeira Show de bola Show de bola Ó pessoal Quilimei por dez Da uva Vem pra cá Feirinha da rua São Paulo Ó pessoal Show de bola As verduras aqui Qualquer um é? Qualquer um é? Misturado Ó pessoal Tem a batata Tem o pimentão Tem a cebola Tem a beterraba Cenoura Vem pra cá Ó Pra banca da amiga Como é o nome da amiga Aline A banca da Aline Aqui na feirinha Da rua São Paulo Obrigado aí Viu Aline Valeu É aqui pessoal É aqui pessoal É a banca do pastel Vem fazer aquele lanchezinho Ó Bateu aquela fomezinha Vem pra cá Fazer o lanchezinho Aqui na banca do pastel Aqui do amigo E aí amigo É isso né Ó pessoal Vem lanchez Vem aqui pra banca Aqui do amigo Aqui ó Feirinha da rua São Paulo É Ó Pastel Pastel Show de bola Tem um enroladinho E a galera ali Enrolado mesmo aqui O demais é enrolado É mas que já tem Vem pra cá Que já tem um choro Ó Ainda tem um chorinho Aqui Vem pra cá Que já tem um choro É É feitinho na hora Aí ó Valeu aí viu amigo É a hora E aqui pessoal É a parte dos sapatos Vem pra cá Sandália Tem de tudo aqui E aí Angela Beleza né Angela Show de bola Ó pessoal Tem sapato aqui De todo jeito Os preços De 40 reais Aham Esse aqui é 40 reais Esse aqui Esse né Ó pessoal Esse aqui ó Tá de 40 reais Filé Os pobres Eles estão ganhando 35 reais 35 reais Esse aí né Pode vir na minha Quando eu compro Ó pessoal Vem aqui pra Banca Aqui na Feirinha da Rua São Paulo Procura aqui A banca da Angela Aqui viu Obrigada Mas eu quero um Esse tá de quanto hein 10 10 Quanto 55 né Ó pessoal Tá de 55 Tem sandália Pessoal Ó Tem sandália pessoal Tem chuteira Pra bater aquela velha bolinha Esse aqui tá de quanto hein De quanto 70 75 Pessoal Tá isso aqui ó Ah é Show de bola aí 45 Tá de quanto hein Sângela Que que mais bonitinho 47 47 né Ah pessoal Vem pra cá Pra Feirinha da Rua São Paulo Tá de quanto Da Catargo Esse daqui é de 35 35 né Ah pessoal 35 Da Catargo Tem a Rádio Chegou agora Modelo novo De 35 também De 35 também né Isso aqui é 35 Aham Essa é a Rádio né Modelo novo né É Ó pessoal 35 25 reais Essas daí Essas O Mercado tá na formação De 55 O Mercado 55 né É Cartargo Ó Cartargo também pessoal O Mercado Pro cara andar de moto Show de bola aí Obrigada Essa partilha aqui Todo mundo gosta também É Coro bom 65 60 reais 60 né É Coro bom Promoção pessoal 65 por 60 Coro bom mesmo É que vem 7 reais Ó Show de bola Coro bom mesmo Ó Vem pra cá Pra Banca da Amiga Ângela Fica aqui na Feirinha da Rua São Paulo Entende 65 65 Esse é Adidas né Aí pessoal Bonito Ó Tem esses Nike aqui ó De 60 reais pessoal É dar um lindo modelo novo Bonito Bonito Lançamento novo É isso aí pessoal Vem pra cá Pra Feirinha da Rua São Paulo Procura aqui a minha amiga Ângela Pra comprar o tênis Sandália É uma promoção do Rainha Que tá aqui de 25 reais 25 esse né É Rainha Rainha 25 reais Ó 25 reais na promoção E é isso aí Obrigado aí Ângela De 10 10 10 10 também 10 também Ó pessoal Tem de 10 também aqui ó Na promoção 10 também Que tá Com saldozinho também né De 10 É isso aí Obrigado aí viu Ângela Valeu Vou ficar E é isso aí pessoal É a Feirinha da Rua São Paulo Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E aí Rian Dá aquele joinha pro pessoal Tá aí o Rian E até o próximo vídeo Se Deus quiser É isso aí Boa noite.